Salve, gordinhas e gordinhas da família, tudo bom com vocês? E aí, gordinha, tá tudo suave na naves? Suave na naves, só que eu vou ficar cansada daqui a pouco, porque eu tenho que fazer algumas coisas. Pois é, galera. Já vai deixando seu like aí, se inscreva no canal. Precisamos das forças de vocês, para ter forças para carregar esse peso que vamos ter que carregar hoje. E compartilha também, porque ainda não é nossa mudança. Não, não é. Queríamos muito que fosse a gente, mas a gente vai mostrar para quem é. Mas eu quero primeiro explicar para vocês esse tipo de caminhão. No Brasil, geralmente, galera, esses caminhões aqui, eu acredito que não dá para você dirigir, né? Mas aqui você pode alugar ele e você mesmo dirigir, mas também tem a opção. se você quiser contratar uma galera para te ajudar, certo? Essa empresa aqui, ó, que elas alugaram, que são nossas amigas! Hey! Olá! A gente vai ajudar elas a se mudarem. Elas pegaram dessa empresa, porque hoje estava mais barato. Sim, o nome da empresa é Budget, e Budget significa orçamento. Ou seja, eles cobram preços que se encaixam bem no orçamento de qualquer pessoa. Tem a outra empresa que se chama... U-Haul. Que é uma das mais conhecidas nos Estados Unidos. Com certeza. O mesmo caminhão estava 80 dólares lá, e elas pagaram nesse caminhão, que é o mesmo tamanho, tudo, que é quantos feet? 16 feet. Eu não sei quanto que é em tamanho e convertendo, mas não é o maior, tá? E você pode dirigir, como eu disse. E olha só como é que é. Vamos mostrar aqui, Gordinho? Vamos. Ó, tem a rampinha para você usar e tudo, para você subir as coisas. Ou você pode sentar aqui e... Vai lá! Não, tudo bem. E olha o tamanho, gente. Aqui, tá? E também tem o storage, é isso que você fala? Storage. Storage. Desculpa pelo erro, galera. Estou aprendendo algumas palavrinhas ainda aqui, né? Então, elas tiveram que alugar isso já por alguns meses, porque elas estavam em uma casa de familiares. A gente não gravou quando a gente trouxe algumas coisas para cá. Sim. Porque era casa de outras pessoas, né, gente? Então, não era delas a casa. Então, a gente ajudou elas a trazer algumas coisas, por isso que eu não gravei da outra vez. Então, a gente tem muito trabalho, olha só. Muito trabalho. Eu acho que está na hora de a gente trabalhar. É, gente. Tem muita coisa. Provavelmente, o caminhão vai pegar só as maiores coisas, porque são as mais pesadas. Sim. E acho que a gente vai pôr dois dias desse vídeo, porque vamos fazer algumas coisas hoje e algumas coisas amanhã. Vamos trabalhar? Estamos ferrados. Foi um trabalho. Ô, galera, isso aqui, essa cama, é pesadinha. Deixa eu subir aqui rapidinho. Ai, medo. Porque eu nunca subi num caminhão desse, gente. Olha ali. Eu estou alto! I'm the king! Não, não sou rei, não. Olha. Olha aqui, gente. Olha o tamanho. Olha isso. Espaço bastante, né? Bom, bora trabalhar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Cá, já acabamos tudo Pois é Só que não E olha como é que a gente tá Eu tô igual um tomate Eu também Um morango, porque eu sou doce, né? Ah, eu não lembro se eu falhei o preço, galera Cada um desse aqui Custa 250 por mês Eu não sei se tem maiores ou menores Sim Então deve alternar o preço Sim Deixa eu mostrar aqui pra vocês A gente foi rapidinho no banheiro Faz um cczinho, né? É E molhar a cabeça que tá calor Olha só Já colocamos bastante coisa aqui, ó Tá vendo aí? Como vocês podem ver, galera Tem muita coisa, né? A gente colocou algumas coisas pra fora Porque a gente quer pegar o mais pesado hoje Por causa do caminhão, né? E amanhã pegar as coisas mais leve Só com os carros, né? Porque senão, dois dias de caminhão Sai um pouquinho pesado pra elas Então Muito obrigado Sim Estamos ferrados, galera Muito obrigado Ela lavou muitas, muitas coisas E tu não vai trabalhar, não? Vou dar rapidinho E depois vou botar Trabalhar Tá igual Ela tá um tomate, gente Se vocês ver o rosto dela Tipo, vocês viram, né? Então bate no tomatinho No tomatinho Depois a gente vai almoçar E continuar, né, galera? Tchau Tchau Rapazes Obrigada Já estamos aqui dentro do caminhão Eu e a nossa amiga Tá dirigindo caminhão Olha só Então, deixa eu explicar isso pra vocês No Brasil Eu não sei se isso é permitido Você sem a carteira de motorista De caminhão pra caminhão Se você pode Dirigir caminhões Eu acho que não Porque eu nem sei se tem esse negócio De você poder alugar um caminhão E você mesmo dirigir o caminhão no Brasil Porque faz muito tempo que eu saí do Brasil Eu não sei se hoje em dia tem Ok Mas o que eu posso falar pra vocês é o seguinte Aqui você pode Alugar e dirigir o caminhão Mesmo que você só tenha A carteira de motorista de carro Interessante isso aí, né, gente? Eu acho Por um lado legal Mas por outro lado Meio complicado se você pegar o maior caminhão, né? Porque é pesado É... É diferente, né? Bom, a gente ficou quase duas horas e meia Pra encher o caminhão E eu vou falar pra vocês Não sabemos se a gente vai conseguir pegar tudo hoje E nem tudo amanhã Talvez vai ter mais vídeos mais pra frente A gente pegando o resto, galera Então provavelmente na semana que vem Se a gente não conseguir fazer tudo hoje Elas vão ter que alugar o caminhão de novo Pra pegar os outros armários que vão ficar aí Talvez hoje ainda a gente volte aqui Com os carros pra pegar as coisinhas pequenas, entendeu? Então, mudança... É mais fácil aqui? Não sei Mas mais barato pra você fazer Porque o caminhão não é tão caro assim E você mesmo pode fazer tudo, entendeu? Mas é pesado o serviço, galera Vou falar pra vocês que é pesado Agora a gente tá indo lá Com o novo apartamento Que elas vão ficar E vocês vão ver onde que é Demorou? A ABB foi no outro carro Porque não tem espaço Atrás tá cheio do carro também Demorou? É nóis Chegamos Nosso novo apartamento Não Só aqui Galera, a gente vai mostrar pra vocês rapidinho Tá sem imóvel, sem nada E ele é diferente Começando pela porta, galera A cor é diferente A cor é bonita A parede também é outra cor também, né? E uma coisa que é legal, galera É o piso, tá vendo? Tem partes com madeira E partes com carpete Tem alguns que são Totalmente só de madeira, né? Ah, eu não lembro Ok Aqui Hey E o Target Ok, ok Aqui é a parte da sala, galera Legal, né? Com o ventiladorzinho Hey You too Hey Ó, aí agora Vamos lá na cozinha Mostrar a cozinha, Cordinha? Vamos Aqui é a parte da sala Tá vendo? Aqui já é piso de madeira Essa é a sala de jantar, né? Isso E a cozinha Tá cheia de coisas Que a gente trouxe ontem à noite Tem um armário aqui É, isso aqui é o que faz o... Como é que fala? O ar-condicionado As coisas funcionam Aqui é a geladeira Pra vocês verem a diferença da nossa Que coisa linda Esses apartamentos, né, baby? Fala pra eles É tipo São novos por causa da nova gerência, né? Mudou muita coisa É, eu não sei se Essa gerência Foi essa gerência Ou a última É Ó, tá vendo, galera? É tudo branco Nossa, é tudo marrom O forno aqui também, ó O fogão Tudo é diferente É linda A máquina de lavar louça também E tudo, tudo branco, certo? Também piso Sim Aqui já é diferente também, ó Os luzes são diferentes A pia é diferente Tem muita coisa Que a gente trouxe ontem, né? Sim O que mais é diferente, vá Do nosso Eu acho que a banheira É um pouco maior Só que isso aqui é diferente É, no nosso apartamento Isso aqui Fica aqui É Mas neste apartamento Isso aqui Fica aqui É Privada Vamos lá Aqui já também O quarto é todo Carpete igual o nosso, né, gordinha? Sim E é o quarto onde O seu homem fica, né? No nosso apartamento Agora Neste apartamento Vai ser meio que O escritório Das nossas amigas E lembrando Que não tem luz no teto, gente Se você quiser colocar Aí é o seu problema, né? Exato E o quarto onde seria o nosso Que é o maior Aqui, tá vendo, galera? Também é diferente Não tem luz no teto E também tem igual o delas Liga lá a luz Pra elas verem O pessoal ver aqui Um closetzinho, tá vendo? Que é um pouquinho maior Que o nosso Tá vendo, galera? Vamos ter o nosso quarto E o que é interessante Disso tudo Elas vão morar No mesmo condomínio Porque, gente Churrasco brasileiro junto Pizza brasileira O que mais? Tem isso aqui Todo mundo junto Natal Semi-complex Yey Semi-complex Yey Tá todo mundo morto Por quê? Porque nós Temos muito trabalho Agora pegar tudo Aquilo que tá no caminhão E botar aqui dentro Pois é, galera E talvez a gente vai fazer isso Mais semana que vem Amanhã Sim Pois é Toma aqui ainda Pois é Olha aqui Olha a situação Olha a situação Esse dog Olha a situação Galera, tá tudo aqui ainda Tem um monte de coisa Que a gente já trouxe Olha isso, gente A cozinha tá cheia de coisa Aqui não tem luz Não sei se vocês conseguem ver Tem bastante coisa também Olha o banheiro Também Cheio de coisas E coisinhas aqui também Galera, não sei se vocês estão conseguindo ver Ainda tem coisas Um caminhão para pegar A gente tá dando um descanso Por causa dos braços Tá doendo já E porque eu sou preguiçosa Isso não é uma novidade para ninguém A gente vai finalizar hoje Para elas devolverem o caminhão Porque elas tem que devolver o caminhão ainda hoje Não, até amanhã de manhã pode devolver E outra coisa que eu esqueci de falar Elas estão pagando aluguel aqui, galera Para vocês terem uma noção do tamanho do apartamento Do mais 1.200 dólares É isso, baby? Sim Mas depois vai baixar de alguns meses, né? Mas os primeiros 4 meses Elas vão pagar 50% Ah É meio que uma promoção Que o condomínio está fazendo Para tipo Ganhar mais Residentes Ou seja Então os 4 ou 5 primeiros? 4 Os 4 primeiros meses Elas vão pagar 600 dólares Isso mesmo Compensa, né, galera? Mas é um bom lugar também Para morar Então Vamos tentar finalizar Que a gente tem que montar a cama Que elas vão dormir aqui já hoje Isso E amanhã a gente volta aqui de novo Aí eu mostro para vocês a cama Que a situação está Tensa E aí, gente? Hoje já é Segunda-feira Ontem a gente fez muita coisa aqui Mas a gente não gravou Porque não deu tempo de gravar Mas olha como é que já está aqui a Sala Olha só Eeeh E aí, gordinha Já está com um copo na mão Está bebendo o que? Café, né? Café Eu tinha que pegar um copo e ficar o que? Para pôr o café dentro Ainda falta trazer algumas coisas lá do storage Bom, a cozinha Já está assim, ó Um pouquinho mais Arrumadinha Está vendo? Aquela bagunça toda que tinha Já está um pouco melhor Está vendo? Aqui ainda não foi arrumado nada E da última vez que eu gravei Eu falei para vocês que a gente ia arrumar a cama E não deu para gravar, né? Olha só Hoje nós vamos arrumar isso aqui Essa parte aqui Que é o que vai ser tipo o escritório delas Então Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar? Ok Vamos trabalhar Ok Vamos trabalhar Esse vídeo vai ser só isso mesmo E vai aparecer mais vezes E talvez é por isso Que não está tendo tanto vídeo Essa semana agora de maio Que começou aí Final de abril Porque a gente está ajudando elas, galera A gente não está tendo tempo nem para gravar E eu não estou tendo tempo para editar E também porque eu fiquei muito dolorido ontem Por isso que eu também não gravei tanto E cheguei em casa e desabei, cara Eu ainda estou com dor nos dedos Dor na coluna Eu dormi 30 horas Ontem na tarde Depois eu jantei E depois eu fui dormir de novo E dormi até meio dia hoje Gente, eu dormi muito Muito mesmo Mais uma coisinha finalizada, né, gordinha? Sim, senhor Não está finalizado, certo? Sim Falta por as mesas aqui As escravinhas, né? Quem tu vai trazer no final de semana? Sim Falta mais uma cadeira Tem essa e tem mais uma É, aqui vai ser o escritório delas, né? Sim Falta luz E falta montar um negócio Uma máquina que está no plano É, o que eu e a Abby fez aqui Ajudando a nossa amiga Foi, tipo, dividir as coisas de uma E as coisas da outra desse lado Para quando a gente entrar com a mesa aqui No final de semana que vem Conseguir entrar com ela, né? Exato E para elas já saberem o que pertence a uma E o que pertence a outra Para elas já terem mais organização Chegam em casa Qual a hashtag é? Para deixar nos comentários? Hashtag mudança Então deixa aí seus comentários Que vocês estão esquecendo de deixar Vamos deixar mais comentários Mais coisas que vocês estão achando nos vídeos E like Vocês estão esquecendo de deixar like Deixa aqui like maroto, né? Likezão? Compartilha Se inscreve aí na logo Que está aparecendo para vocês E também assistam os dois últimos vídeos Que também estão aparecendo aí Demorou? É isso? É isso E redes sociais estão na descrição Sim Chega, por hoje chega Ô galera, eu estou exausto Eu preciso de uma massagem Vai fazer uma massagem Vem lá, vamo lá Eu não quero fazer massagem